O que é isso? Porque eu faço ginástica aqui Eu já fazia ginástica aqui Quando aconteceu o crime Meu Deus, eu nunca quis misturar uma coisa com a outra Vocês sabem disso E quem é que saia fazendo ginástica por aí Perguntando onde é que o dado tinha passado o dia Há quanto tempo que ele tinha casa com a dona Bárbara Como é que faz pra mexer num freio de carro, hein? E a gente na maior das inocentes falando com você A minha obrigação, Paz A sua obrigação é descobrir quem foi que matou o seu Orestes E que tá solto por aí Porque se você fizesse direito esse seu trabalho Você já tinha nas suas mãos uma lista com nomes de pessoas Que tinham milhões de motivos pra matar o seu Orestes E que gostariam muito de acabar com a vida do Dadinho Lista? Que lista? De quem que você tá falando? Você tá querendo que o que? Que eu faça o seu trabalho? Eu não vou parar com essa bagunça aqui Não fala mais nada não Não falou nada não Calma na boca, tá maluca? Calma na boca Vai, jovem Você não vai mudar daqui, não, hein? A gente não se suporta mesmo? Se isso fosse o motivo, aguentei teu pai por tanto tempo. O Bárbaro não fala assim dele. Ele tá morto. Melhor ocasião pra gente ficar à vontade. O que foi, eu, neném? Olha, não começa a passar mal aqui, não, porque não entendo nada de gente doente. Ah, o teu caso já é mais do que suficiente. Ele tá mexendo, olha, eu tenho certeza aqui, ó. É o filho dele. Você também está apaixonada por ele, não é? O Dado me falou que vocês já tinham terminado. Que tinha acabado tudo. É. Ele me botou pra correr. Bárbara, por favor, me diz a verdade. Eu preciso muito saber. Olha, eu não vou falar pra ninguém, eu não vou à polícia, eu não faço nada, mas me diz. O Dado falou que ele desistiu. Ele te falou que ele não teria coragem de matar meu pai. Fala, Bárbara. De novo, você tá ficando monótono. Te mandei embora. E desde quando você manda em mim? Custa escutar o que eu digo? Uma vez na vida, parar e prestar atenção e imaginar que eu posso estar certo. Tom, eu te trouxe. A calça não deixaram. Vem cá, você acha que isso aqui vai caber em mim? Malhei pra caramba, eu tô com mais massa, eu vou estourar essa blusa. Ó, Junão, você precisa me dar um tempo pra me acostumar. Tá sendo jogo duro pra você também. Então foram reclamar da minha delegacia pro secretário de segurança? Evidentemente, porque ele não sabia em que condições tava meu filho. Prendo o garoto por matar o marido da amante, vou colocar ele no Copacabana Palace. Perdi uma hora da minha vida ganhando bronca do secretário. Mas não te falei pra ficar fora disso. Vamos melhorar as condições. Esvazia a cela. Não tá vendo que o forro tá pra cair? Não tem nada no forro. Já vendo? Tá vendo, tá? Direitinho. O que que é isso? Vem embora. O que tá acontecendo? Você vai. Esses vão pro outro distrito. Mas tu não. O que? Não faz isso comigo. Ah, tu recebe tanta visita. É papai. É muita viúvinha chorosa. Pra quê? De por longe atrapalhar a vida deles. Alguém vai achar que eu tô indo às forras do esporro que eu ganhei. O senhor não pode fazer isso. Já fiz, cumpadre. Guarda aí. Não, não, não. Não, não. Fica fora de casa, né, pai? Viu? Tu conseguiu. Valeu mesmo aí, pai. Não, não. Pô. E aí Figura. Você não успere. Não, não.